Fala galera, beleza? Me chamo Edson, seja tudo bem-vindo ao meu canal, Edson Pedra Oficial. Estamos aqui na cidade de São Joaquim do... São Joaquim do Monte. Vamos olhar aqui uma pedeira, galera. Vamos ver, né? Eu e o amigo Bruno Marquezina aqui. Aqui a fraca pra vocês verem. Vamos olhar uma pedeira ali, né? Vamos lá na luta aí. Valeu. Mostrei a vocês lá alguma coisa lá. Olha aí, galera. Estamos aqui. Vamos olhar uma pedeira aqui, né? Na cidade de São Joaquim do Monte. Olha aí, ó. Estamos aqui esperando a água do rapaz, né? Que ele ficou de chegar aqui pra levar a gente. O meu amigo Bruno Marquezina tá ali na frente da linha. Valeu. Vai levar a gente pra olhar a pedeira, né? Ver se vai dar certo pra frente de hoje, né? Olha aí, galera. Tem que olhar a pedeira aqui. 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 Vou mostrar aqui a entrega de fogo pra vocês aqui. Estamos lá no palé. Estamos lá no palé. Estamos lá no palé. Aqui tem um fogo furado ali. Está um fogo furado ali. Tem fogo furado aqui. Despega de fogo aqui, ó. Ali, ó. Esse peito aqui, né? Está um amigo trabalhando ali, ó. Tem um peito de peda valeta aqui. Aí, ó. Esse peito da peda ali, ó. Deve ter outro fogo aqui na frente, ó. Tá um tipo de fogo aqui, ó. Vai dar muito fogo aqui, ó. Vai dar muito fogo aqui, ó. agora olha aí o jeito aí é que é limpo aí ó não tem traço não tem nada aí é bancada aí não tem nada aqui é e agora é prima que o meu amigo marquezina aqui é um Guaraná aqui é uma almoçada não Guaraná aqui E aí, galera, pra pegar... E a pedra? O que foi a pedra? A pedra é boa demais, mas a gente tá pra limpar o pedra aqui. Dá um dá. E a pedra é porra de renda. Estamos por carro, galera. Pelo menos aqui é mais velho que o sertão aqui. É mais velho que o povo, né? Aqui é verde, pelo canto tem o acento e o barreiro. Aí tá certo. Ah, não tem não, Zé. É por carro, né? É isso aí, galera. Estamos por carro. E aí, galera, estamos aqui almoçando. Eu, Bruno Marquezine e meu amigo... Coco seco. Olha aí, ó. Coco seco. Aqui o coco é seco, galera. Aqui o coco é seco. Aqui o campeonato de roda, né? Tempo mesmo. Vamos aqui almoçando aqui, galera. Olha aí, ó. Nunca tinha comida na minha vida. Vou provar agora. Xerém. Xerém com a galinha. Xerémzinho aqui com a galinha aqui, galera. E a pedra já tô olhando lá na frente, né? Depois vamos mudar a outra, né? Mas aquela ali já tá já. A galinha tá aprovada já. Valeu. E aí, galera. Estamos aqui registrando o nosso ponto da recuperação. Estamos aqui, ó. Olha que linda paisagem aí, ó. Aqui, aí, ó. O que é o meu nome do lugar aqui? É, São Joaquim do Monte. São Joaquim do Monte. Estamos por carro. Vamos passar uma temporada aí. Vamos ver se dá perto de palpeira aí. É, se vai tá pra... Pedeira é bom, liberado. Pedeira é bom, começa a derrubando a pedeira. Fala com o meu nome desse também. Essa cidade aí. Estamos aí na luta, né? Aqui não é, vai ter que acertar. Olha aí, ó. Aqui é verde aí. Aqui é verde aí. Aqui é verde aí. Aqui é verde aí, ó. Aqui é azul de... Olha aí. Olha que é chuva, ó. Eu tava vindo uma barra de chuva. Olha aí, ó. Tá matando aqui bonito demais. Olha aí. E a pedra ali é pedra boa também. É com melhor qualidade, né? Fazer um pequeno vídeo. Um pequeno vídeo, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A AQUI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A VIE тому Estamos juntos.